Aproveite seu tempo, pois a qualquer momento a gente vai embora. E fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa, as dívidas com o banco. Quanto menos esperamos, a gente vai embora. Sim, se quer guardar as comidas na geladeira, tirar as roupas do varal, a vida continua. As pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A gente vai embora. E o mundo continua caótico. Como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E na verdade não faz. Quando menos esperamos, a gente vai embora. O conselho que deixo hoje é que possamos ser cada dia melhores. E que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa curta estadia. Até porque, no tempo de Deus, a gente vai embora.